Estamos ressignificando aqui o papel da borboleta, né? E a gente acordou, hoje teve um início aqui de autoajuda, de se você olhar pra você mesmo, olha pra dentro de você mesmo, que toda a resposta que você quer, toda a resposta de todas as dúvidas da gente, estão dentro da gente mesmo. Sabe? Toda a amargura do nosso coração está dentro da gente. Quando eu olho pro Edmota, sério, gente, eu tenho pena dele às vezes, que eu vejo que ele é uma pessoa um pouco carente, eu não sei, ele é uma pessoa assim, amargurada, sabe? O que está faltando pro Edmota? Gravar uma música do tio dele, o que ele quer? O que falta pra ele? Um pouco de amor, um pouco de se encontrar, de olhar pra si mesmo, sabe? Eu, hein? Ele se acha o tempo todo, ele tem muitas opiniões, reavalia um pouquinho, cara, reavalia as tuas opiniões, reavalia e vê, tá? John Mayer é muito melhor que John Coltrane, reavalia o teu preconceito, reavalia essa tua cabeça preconceituosa, reavalia dentro de você mesmo, já chega de tanta coisa, tanto preconceito, tanta coisa errada, olha pra dentro de você e solta o você, que você mesmo não sabe que você tem, hehehehe, tá?